Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar uma novidade que vem aqui pra vocês, ó. Aqui é um peço de ameixa, pessoal. Simplesmente eu comprei ameixa no supermercado e coloquei aqui a semente sem secar sem nada. E nasceu, ó. Ameixa roxa. Ó, que coisinha mais linda. Tô esperando crescer um pouquinho aqui. Aí eu vou mudar de novo, colocar em outra vasilha. E com o tempo, assim, uns dois ou três meses eu vou plantar ela. Vamos fazer uma hortinha, uma horta só pra colocar ela. Vamos ver se dá certo, né? Ela tá bem verdinha, muito linda. Aqui meu pezinho de coentro da Índia. Também, ó. Como a gente cria aqui frangos aqui no sítio, então a gente tem que criar aqui, fazer nossas hortas no vaso mesmo. Ó, o pé de maracujá tá lindo, ó. Foi o mesmo caso. A gente comprou o maracujá no supermercado. A minha esposa deixou a semente secar um pouco. E colocou aqui nesse vaso. Ó, como tá enorme, ó. Ó, até o pezinho de pimentão, ó. E vou mostrar ali pra vocês também que a gente fez uma mudança aqui no sítio. E também, meus amores. Meu esposo plantou o pé de abacaxi e té. Outra coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá? Aí, meus amores, o pé de abacaxi. Ele tirou de um lugar e plantou aqui, ó. Ficou coisa mais linda, né? Já tem um abacaxizinho aqui. Tem outro pé aqui. Mostra aqui pra vocês. Mas o outro pé aqui já tá precisando de limpar. A gente nem imaginava que ia pegar, né, filha. E pegou. Já saiu de um lugar pro outro. É. Já tem outro ali, ó. Já tá nascendo um abacaxi mesmo. É. Só que precisa limpar aí. É. A terra aqui é uma terra abençoada mesmo, né? Tudo que produz. Aqui é outro pezinho, né? É. Aqui é outro pé de... Tudo produz. Tudo produz. Aqui foi que ele colocou aqui esses... Como é que chama isso aqui, filho? Essas estacas aí. O pé de maracujá. Maracujá e Namá aí nele. Aí já tá com muita grande aí. E ele foi tirado também de outro lugar. De outro lugar, né? Se você assiste o canal, você vai ver o que eu plantei ele. Em outro lugar, lá pro início, assim, seis meses atrás. Depois plantei aqui no pé do muro. E mesmo assim, a gente vem molhando, né, filho? Com balde, porque aqui tá muito quente, né? É. E ele enraizou, ó. Enraizou. Tá bonitão, né? Tá bonitão, ó. Ó, nego, acho que já tá dando, ó, as florzinhas, ó. Já tá dando florzinha já? É. É. Aqui o dia já vai começar a produzir. Vou mostrar pra vocês aqui também. Eu acho que só tem outro pé de maracujá, mas... Tá no outro lugar, né? É. Eu, até na minha mãe. Aí, José, mas como tá aqui o pé de... Já puticava, já está carregado, ó. Que pena que o ano que deu aqui, as abelhas atacou aqui e levou tudo. A gente tava disputando aqui com as abelhas. Ó, já tá amadurecendo. E o pé está carregadíssimo. Meu esposo fez uma... Pordou aqui o pé. O outro pé também tá carregado. Vai pra mazumaga também, ó. A mangueira também está bem carregada também. Fazer uma... Ó, meus amores, é isso aí. Olha pra aqui. Um cacho de limão. Coisa mais linda, né? E olha que eu já tirei bastante limão daqui, esse ano. Esse ano aqui eu tirei, foi o mês passado. Tirei bastante limão e já está reproduzindo de novo. Você precisa ver o tamanho dos limãos. Parece o tamanho de uma laranja. Enorme, enorme mesmo. Olha pra aqui. E as galinhas ficam aqui, na sombra, aproveitando que aqui tá muito quente mesmo. O pé de abacate como tá. É, a vida na roça, pessoal. Coisa gostosa. Muito bom mesmo. Olha pra aqui o pé de acerola também. Bem carregado, ó. Olha a outra aqui, gente, do tamanho da acerola. É mais linda. É isso aí. Você fez isso pro vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.